Professor Rogério Carricondi, dicas, história geral. URGS, 12 questões, 13 são de história do Brasil. Das 12, vamos ver. Questões 1 e 2, direto, Roma e Grécia. Para acertarmos Roma, o que devemos fazer? História de Roma divide-se em três fases. Monarquia, Rômulo e Remo, o nascimento, está na obra de Virgílio, a Eneida, de Enéas, aquele da Guerra de Troia. Posteriormente, a monarquia, a república é o que mais cai. Na república, nós temos as guerras entre plebeus, as lutas entre plebeus e patrícia, os patricínios. Aqueles que mandavam no Senado, nas terras, no Exército, e o plebeu que não podia nada, não tinha direito nem ao casamento. Período republicano, plebeus, revoltam-se e conseguem, conseguem seus direitos. Os maiores representantes dos plebeus são os irmãos Graco. Graco, é uma espécie sem terra. Então, guerras, lutas entre plebeus e patrícios. Um dos direitos, o direito ao casamento entre a patricinha e o plebeu, é o direito à lei Canuleia. Júlio César, o grande general, ele nunca foi imperador, grave isso, é do período republicano, assassinado por brutos, demonstra uma briga entre Senado e Exército. Mas no período imperial, último período, é o Exército comanda, é o imperador que assume. O primeiro imperador acima do Senado é Otávio Augusto, o homem do pão e circo. Lembrem da Copa do Mundo, política de pão e circo, inventada lá por Otávio Augusto, tempo dos gladiadores, das lutas. Pão e circo, questão 1. Questão 2, Grécia. Grécia divide-se período homérico, período arcaico, período homérico das obras Ilíada e Odisseia. Se aparecer lá a medusa, as sereias, é a Ilíada e a Odisseia. Basicamente, a Odisseia. A Ilíada é a Guerra de Troia. Período arcaico, formação da polis, cidade-estado. Período clássico é o que mais cai. Platão, Aristóteles, guerras do Peloponeso entre Esparta. Guerreiros e Atenas, a filosofia. E o último período, período helenístico do grande Alexandre da Macedônia. E aí acaba o período grego, questão número 2. Duas dicas aí, questão 1 e 2 certas. Na Únix. Obrigado. Beleza Ground